Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 da segunda temporada de Umbrella Academy. Neste vídeo comentaremos os episódios 3 e 4. Por que decidimos fazer esse condensamento de episódios dentro de um vídeo só? Eventualmente a gente faz isso quando as séries são maiores, quando é 10 episódios, 12 episódios. A gente geralmente dá uma condensada também por conta da quantidade de vídeos no canal. E, paralelamente, estamos nas últimas semanas com muitos problemas de luz e internet. Então, subir 5 vídeos é um pouco mais garantido do que subir 10. Trabalhamos com segurança, Pandamendes! Então, estamos aqui entregando a vocês, obviamente, nesta maratoxinha, 5 vídeos de Umbrella Academy. Lembrando que ainda temos que fazer uma live com vocês para bater papo sobre Umbrella, hein, gente? Não foge da gente, não! Ora, bolas! Vamos comentar, Pandamendes! Esse episódio começa muito bem. É! Começa me dando o que eu pedi. Isso! O que a gente pediu? Flashback! Eita, a história, né, Klaus? Klaus, quando chegou lá nas décadas de 60, ele foi na mesma lanchonete que Alisson. Chutar a bunda dele igualzinho. E ele conheceu uma senhorinha rica, ficou herdeiro. Ah, tudo bem! Ah, que vida fácil! Klaus é muito... Ele é carismático. É. Brincalhão, esse Klaus, mas carismático também. E aí, ele ganhou uma casa e uma seita. É, exato. Porque aí, ele é malandro. Ele é malandro. Ele não tá usando os psicotrópicos que ele usava antigamente. É, Klaus tá limpo. Acho que na década de 60 era difícil, né? De alguma coisa assim. Eu não sei. Na década de 60 era difícil? No auge do rolê? Não, 70 era o auge. Ah, 60 ainda era difícil? Isso! Foi ele que começou esse negócio. Eu não sei. Não vivi nessa época e não utilizo psicotrópicos. Então, não sei julgar. E aí, parece ele utilizando ali o Ben. Ou seja, ele realmente estava limpo. É, limpinho. E aí, o Ben fez ele levitar. Que nem aquele passo daquele da T-Dance. É, é verdade. Patrick Schwayze. Enfim, é muito fofo. Na verdade, esse início todo é muito fofo. E aí, a gente entende que o carisma dele acabou fazendo realmente com que ele conseguisse tudo. Exato. Ele é uma pessoa boa, sabe? No fundo, ele é uma pessoa sociável, carismática. Ele gosta de aglomerações. É. Com limites. Tem uma quantidade específica de aglomerações que dá gatilho covid na gente. Que apareceu no início desse episódio. Eu fiquei nervosa um pouco aqui. E aí, ele foge. E aí, ele foge roubando aquele carro que a gente viu no início do primeiro episódio. É. Que ele não quer pessoas tocando nele. É muita gente. Não. Muita gente tocando. E aí, que nervoso. Gatilho covid muito, assim. Mas que bom que ele saiu. Se livrou das pessoas mais ou menos. Porque no quarto episódio dá uma volta. Já volta. Mas ele ficou aí um tempo longe. Vamos falar de Vânia agora? É. Vânia é estilo The Last of Us. Gente, teve um beijo. Teve bem. Não é agora. Mas teve. O importante é que a gente sabe que teve. Tudo é muito spoiler das imagens que eu mando, cara. Não importa. Teve um beijo. Eu tô muito feliz, gente. Isso é muito bom mesmo. Ela em pente. Lascou na Cici. E aí. É que eu fiquei muito feliz. Bom. A Vânia encontra... Está sendo caçada pelo Trio Infinito. E aí, posso contabilizar? Trio Infinito. Tentou matar... Cinco não conseguiu. Não conseguiu. Diego não conseguiu. Tentou pegar Alisson. Não conseguiu. Tentou matar Vânia. Não conseguiu. Quatro. Umbrella Academy. Zero. Trio do Infinito. Falhos. E são psicóticos da empresa lá, né? Exatamente. Gente. Nada perto da Umbrella Academy. Então, aí ela se mete num canavial, um milharal, alguma coisa do tipo. Canavial não é não. Não é um canavial? É um milharal? Acho que é. Pois é. Então tá. Milharal. Eu não conheço plantações. Isso. Aí eles estão no meio do milharal. Eles estão atirando pra tudo quanto é canto. quando ele bota a arma na cara da Vânia. Poderes cósmicos e fenomenais. Tentou de uma Vâniazinha. A piada é que é muito interna. As pessoas devem falar. Gente, casaram por isso, né? Porque não dava pra ficar com outras pessoas mesmo. Não dá não. Tinha que... Não dava. Ninguém mais aguentaria. Mas, ó, posso dizer que esse me deixa desconfortar. Lá vem você. Não, não gosto desse olho da Vânia, cara. Eu entendo a função. Mas não gosto dessa vibe branquela, assim, que ela fica estranha. Não gosto. Não, eu... É tipo, se você falasse que ela era vampira, tu tava ok. Não, eu não sei. Eu não gosto. Eu não sei se é a cara da Ellen Page. Eu não sei o que que é. Me causa desconforto o poder de Vânia. Não sei por quê. Então, ela faz esse choque de som. Alguma coisa assim. Agora a gente sabe, né? Que ela controla o som. Ondas sonoras. Então, aí quando ela faz esse poderzão, quem é que reconhece que ela existe? Onde ela tá? Então, o Cinco tá lá na casa de Elliot investigando ondas sonoras. Porque ele sabe que Vânia vai fazer uma cagada a qualquer momento. Aí manda o maluco Elliot, que tem todos os equipamentos, e fala assim, ó. Liga o sonar. Quero saber onde tem um periquito doido. No meio de algum lugar. E aí, encontra a Vânia. E aí, ele vai até a Vânia. Aí, ele desaparece rapidinho e vai pra lá. Exato. E aí, ele chega lá e já joga logo verdades na cara dela. Fala, tu tem poder. É. Tô teu irmão. Tem um pai doido aí da gente. Nossa, ela faz o ciclo dos sinais ali, ó. É, sinais total. Responsável por sinais, né? É. Mas é muito doido, assim, ver a potência do poder dela, né? É, exato. Realmente, ela não fez nada. Ela não tava com controle nenhum ali. Diferente lá do início do primeiro episódio, quando a gente vê lá no Apocalipse, ela, enfim, matando, não, né? Explodindo uma bomba e tudo. Aí, ela não fez nada. Ela só queria evitar realmente morrer. Tipo, eu não queria morrer. É. Na verdade, ela usou mais escudo do que ataque aí, né? E mesmo assim, aconteceu isso. Ficou bem doido. Ela acho que deu uma zoada na Trinidadinfinita, hein? É, né? Eles devem ter ficado bola. É. Porque eles sumiram os próximos episódios inteiros, tipo, desaparecendo. Depois disso, eles desaparecem. Eles desaparecem. Não aparecem no outro também. Verdade, verdade. Enfim. Aí, ele começa a contar a historinha da Umbraio Academy. Ele lê a primeira HQ pra ela. É muito bom. É, exatamente o que ele faz. Ele dá uma lida pra ela. Fala, deixa eu te resumir, Gabriel. Você é filha de um bilionário. Eu não sei o que. Que adotou um montão de criança maluca. E a sua família é uma... Mas ele não conta pra ela que ela é a causadora do Apocalipse Master. Porque tem quem vai contar, né? Exato. Mas ele prepara o terreno pra ela fazer parte do time. Gente, e ele falando com a garçonete chuchuzinha? Ô, chuchuzinho, deixa o bule. Ela, moleque pervertido, atrevido. Estressadíssimo. Ele é muito velho, gente. Ele é muito engraçado. Ele galanteia a garçonete. Ai, meu Deus. Muito velho, xexelento ele. E aí, ela liga pra Cici. Isso. A gente começa a montar nosso quebra-cabeça do beijo aqui. Então, e é aqui que surgiu uma teoria minha. Queria que a galera que tem conhecimento, que realmente se aprofunda, ou que tem relacionamentos, familiares, filhos, enfim, que comentasse aqui para o que eu vou dizer. Pra mim, o Harlan está no espectro autista. Isso. Obviamente que pode não estar, mas na minha concepção e no meu conhecimento, pra mim, ele está no espectro autista. E existe uma particularidade para as pessoas que estão no espectro autista, que é a questão da sensibilidade sonora. Como a Vânia tem essa questão das ondas sonoras ser o poder dela, ser o superpoder dela, pra mim, quando a Vânia está do lado do Harlan, ela age mais ou menos como uma meditação guiada, sabe? Ela meio que bloqueia o... O que deixa ele estressado. Exato. Porque assim, se ele está aí sozinho, sem a Vânia, está só com a mãe, e ele morde a mãe, fica nervoso com barulho, está estressado, está irritado e tudo mais... Que a vitrola quebrou e fez o barulho estranho pra ele. Exato. Quando a Vânia estava, ele estava de boa. É. Ele ficava tranquilo. E aí, o que que me veio aqui? Se ela é estressada, tentando se defender, ou atacar, ou triste, ou chateada e tudo mais... Gerar essa onda de... É manipulado pelas emoções. Se gera essa onda que destrói, provavelmente a onda contrária, que é ela tranquila, em paz, feliz, como a gente viu que ela estava na fazenda. E tentando fazer o bem, que é deixar o menino calmo e tudo mais, ela consegue realmente fazer uma vibe de meditação guiada com ele, entendeu? Entendi. Eu acho que ela dá uma amenizada no que ele sente. Comentem. Quero saber. É interessante. Mas sabe por que que isso me deixa bem feliz, assim, caso seja, se estiver sendo abordado dessa forma tão sutil, assim, tão particular? Porque a gente está falando de uma série focada no público que curte super-heróis e tudo mais. E, geralmente, algumas histórias... Eu sei que tem, tipo, Supergirl, já tratou várias questões polêmicas. Algumas séries da CW eu sei que tratam realmente, eventualmente. Só que o Gerard Way, ele escreveu Umbrella Academy, como eu já falei, ele é super emo. Ele tem um lado super preocupado com saúde mental. E esses personagens são todos consequências disso, né? E, cara, três episódios. A gente já viu machismo, homofobia, já viu questão de luta racial, já viu essa questão do espectro autista, já tem droga, tem saúde mental, enfim, tem tanta questão social... Conselânea de consequências da nossa própria sociedade, né? E é muito bonito, sim, porque é natural, sabe? Dos personagens, não é nada... Não é assim, eu quero inserir num textão aqui, como fazer? Não, são eles, é vida real mesmo. São conversas reais, assim, de pessoas reais. Muito legal. É muito bonita a forma que é feita. Deixa aí nos comentários o que você acha sobre essa teoria. Sim. Bom, aí a Alyssa encontra o Cláudio. É uma cena muito maneira, cara. Muito. Mas dá uma felicidade de ver se é encontro dos dois. Dá mesmo. E é muito legal, porque... Vamos lá, o Cláudio é o que tá mais tempo aí. É. E ele tá numa vibe muito pesada. É, ele tá triste, né? Por mais que ele esteja cercado de pessoas, ele tá se sentindo sozinho, né? É. Porque ele não tem quem ele ama. É. E aí, ela tá aí há muito tempo também, porque ela foi a segunda a vir pra ir. Sim. Então, o encontro dos dois é tipo... Nossa! Família, pelo amor de Deus! Porque ele não pode abraçar o Ben. É. O Ben é irmão, mas é um fantasminha camarada, né? Ah, se ele quisesse, podia, sabia? É, podia. Porque na hora de brigar, brigou, né? É. Pode abraçar também, pra fingir que tem um carinha ali. Exato. Mas é legal, assim, porque ele fica sabendo da vida da Alison, ela conta da vida dela, ele conta da vida dele, e aí depois ele vai ajudar o marido dela, né? Exato, ele sai dali e ajuda o marido dela. E é muito engraçado, porque é a primeira vez que a gente vê efetivamente o Ben fazendo alguma coisa, como o Fantasma e a Camarada, e ele fica felizão de fazer. Eu acho muito legal. Participar, né, cara? A gente tá querendo ver tanto ele participando e tá aí, tipo, é uma participação simples, a gente quer muito mais do que isso, mas é muito legal. É legal, é bem legal, assim, ele tá feliz, ele se sente parte da operação das coisas também, né? Sendo um fantasma malvado, né? Um fantasma e a Camarada. Que ajuda, mas ele, tipo, aquele policial, ele nunca mais vai ser normal. É. Ele vai passar pra sempre que ele foi aterrorizado. Com medo, óbvio. Desesperado. Mas eu amei essa cena, assim, e ele vai lá, tipo, eu sou seu irmão, eu sou seu cunhado, e ele não entende nada, mas ele abraça, tipo, eu não tô entendendo nada, mas tudo bem. Enfim, é muito legal essa cena. O Klaus é muito carismático, eu amo. E aí, gente, começa... Ele tá na vibe boa, tipo, eu estou tão na vibe boa, que eu vou tentar resolver minha própria vida, já que eu consigo resolver a dos outros. É muito triste, porque ele vai falar com o Dave, e o tio do Dave é extremamente homofóbico. Ainda não é essa parte. Não? Não. Ah, esse daí é a lojinha ainda. Ah, tá, eu tô... tudo bom. Eu ganho isso mesmo, no caso. Mas tudo bem, ele tenta falar com o Dave, e o Dave é fofo, novinho. E ele tá novinho, na primeira temporada ele tava mais velho. Trocou o ator, é. Mas é muito... Mas tem lógica, né? É, bem antes da Guerra do Vietnã. Mas é muito legal, depois, quando eles estão conversando sobre a guerra, que ele fala um monte de coisa que não aconteceu ainda. E eu fico, tipo, Klaus, se liga. Eu sou que não tá acostumada a viajar no tempo, né, cara? Deveria, né? É, mas não tá. Mas não tá. Mas é muito fofo ver esse reencontro dos dois. E ele fica tão feliz, cara, de encontrar ele. É, ele é apaixonado mesmo por ele. Lembrando que Dave foi o motivo pelo qual Klaus parou com as drogas, né? Isso. Então, ele é muito importante na vida do Klaus mesmo, assim. Dá uma dozinha. Ai, o Lúter é chato, sabe? Ai, gente, o Lúter vê a Alice, começa a ter alucinação com a Alison. Aí, pede pro chefe dele encontrar a Alison. Ela encontra, ele vai ver o marido da Alison. Então, é, ele pede... Ih, parte chata do rolê. Não tem paciência pra Lúter. Em uma frase, tu matou cinco imagens. Chato de margem. E aí, ele encontra. Aí, fica naquele negócio. Aí, ele... Cara, não dá pra se sentir bem perto do Lúter. Não dá, cara. Porque o cara recebe bem ele na casa dele. E aí, pergunta. Tipo, quer me deixar um recado pra Alison? Aí, ele olha a foto e fica assim, tipo... É, ele vai... Ah, eu entendo, sabe? Ele tá sozinho também. É. Tipo, longe de mim ser insensível. Mas é a culpa dele. Mas... Porque o marido dela entra numa vibe ruim por causa disso. É, ele causa isso realmente. É, ele acabou de sair da cadeia. Ele não entende nada do... Do que tá acontecendo. E aí, agora não entende... Do nada, ele chega em casa e não entende nada também. É. Então, tem muita coisa sendo escondida dele. Ele fala, careca! É chato, sabe? O que tá acontecendo com a minha vida, sabe? É, é bem complicado. Mas eu acho o Klaus chato. O Klaus não, o Lúter. E aí, a Alison tem um dos melhores momentos de brilho dela, né? Que é o momento de liderança. E aí, ela mostra a liderança, porque o marido dela não tá ali. Inclusive, a dona do salão dá um fora no carinha ali, que fica tentando explicar dois mais dois é igual a quatro. Men's Plane, Men's Plane. É, ela vira e fala, tu tá querendo me ensinar, queridinho? No meu salão. Ah, mora dessa. E aí, depois ela ainda vira pra Alison e fala assim, atrás de um grande homem? Hum, 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 hum. Nem termina a frase, porque não precisa, né? Mas a Alison, surreal, assim, liderando realmente. Aí, eles saem dali e vão direto pro restaurante só para brancos. Ai, que nervoso, sabe? Eu tive duas impressões bizarras. Primeiro, eu pensei que ela ia mandar um poderzinho. Ah, eu achei que fosse rolar um rumor ali. É, e tipo, ela ia fazer uma parada bizarra, dar rumo em todo mundo no restaurante, modificar a cabeça das outras pessoas. Seria o caminho mais perfeito. Agora que ela desbloqueou, podia, né? Podia. Não, ela ainda não desbloqueou. Ela vai desbloquear. Ah, é? Eu já tô... É que eu já assisti mesmo no episódio. Aquela, né? Mas agora que já... Ah, enfim. Aí a galera vem toda também e do nada chega o marido. É. E aí o marido tá bolado, falando, você escondeu alguma coisa. Então, mas isso é uma parada que me incomoda, que é aquela parada que eu digo sempre de que uma luta não pode anular a outra. Isso. Não pode anular pro bem, mas também não pode anular pro mal. Isso. Tipo, ele tá aí lutando por direitos iguais de pessoas brancas e pessoas negras. Ok. Mas na hora que ele tá junto com a esposa dele, ele não consegue ser sensível. Uhum. Porque ele é o homem tradicional da década de 1960. Mas é mesmo, né? Ele manda no casamento e tudo mais. Então é aquela parada, né? A pessoa é desconstruída pro que é do seu próprio interesse. Mas o que não é do seu interesse, ele não é. Mas sabe qual é a maneira de uma cena dessa? Uhum. É pra mostrar e pra gente trabalhar na nossa cabeça de que quando acontece alguma coisa desse tipo, a gente não tem por que aceitar mais. É. Não dá. Hoje em dia, tipo, década de 60, ok. Mas 2020 se comportar igual há 50 anos atrás, não dá. Não dá em condições. Mas é meio irritante, assim. Mas eu fiquei bem nervosa nessa cena, com a parada do açúcar. Ah, é. Eu achei que... Nossa, eu achei que fosse acontecer coisas pesadas aí. Eu pensei que eu queria tacar café na cara dela. É. Quase aconteceu. Na verdade, derrubou nela, assim, né? Você derrubou nela? Derrubou um pouquinho aqui, assim. Aí ela levantou assustada, que foi quando deu a treta toda. Mas eu fiquei bem tensa, assim. Na verdade, aconteceu guerra ali do lado de fora. Teve briga e tudo mais. Quase que ele morreu, né? Mas aí ela desbloqueou o rumor. E aí, Brasil! Lá vem o rumor. Lá, 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 lá. E é por isso que eu amo o Alisson. Ouvi um rumor de que você vai pro Quinto dos Infernos. E aí ele foi. Aí a pergunta é, tem limite? Não. Porque ela falou, eu ouvi um rumor que você vai sair daqui. É. Esse cara pode andar pra sempre? Pra sempre. Tu acha que é? Não, não acho. Tipo uma maldição, assim? Não, eu acho que ele só saiu dali, sabe? É tipo, é uma ação. É tipo The Sims. Mas o poder anula em algum momento? É, eu acho que é tipo The Sims. Do tipo, vai até a geladeira. Tá cansado. Aí ele fica sem saber o que fazer. É, mais ou menos isso, eu acho. Legal se for assim, mas objetivo, né? Não, eu acho legal se fosse pra sempre. Pra ela, de fato ela tem medo, sabe? Entendi. De usar. É. Ah, mas não. Porque às vezes ela fala uma parada no calor do momento que pode destruir a vida da pessoa. Não, mas eu acho que ela tem mais medo dela do que do poder. Por conta da facilidade. A facilidade da vida, sabe? Que é a parada de que tudo você pode conseguir dando sugestões. Tudo que eu disser. É. E quiser ser, né? Mas eu acho, é muito tenso assim. E aí, a gente volta pra vida de Luther chato, canceriano. Apanhando por causa da... Sofrendo por conta de Allison. Ai, gente, mora dessa, sabe? As pessoas aí tentando evitar o apocalipse e ele aí apanhando no negócio. Nossa, mas apanhou com muita coisa, né? Apanhou bem, bichinho. Mas sabe uma parada que eu achei legal? Que essa década fez bem pra ele? Ele perdeu a vergonha no corpo dele. Perdeu, verdade. Parou de usar aquelas roupas protegidoras. Quer dizer, quando ele tá andando na rua, ele usa manga comprida. Isso. Mas aí na vibe ele não se importa muito, não. Então, mas é uma mudança. É. É uma mudança. É uma mudança, sim, com certeza. De ele ficar se escondendo, né? É, porque tem valor aí, né? Ele passou a ter valor. O pai dele nunca deu valor pra ele. Então, ele se enxerga. A autoestima, gente, vem do valor que você tem na sua vida. Mas a autoestima dele tá destruída. Nossa. Um pouquinho mesmo. E aí temos sexo, né? Ê, Brasil! É, temos um sexozinho gostoso. Isso. Que faz com que o nosso querido Diego, o quê? Extravasse. É. Que aí agora o Diego não tá mais estressado. Até dançou. Depois ficou leve, solto, brilhante. Nossa, mas ela deu uma canseira nele, né? Pelo amor de Deus, precisava. Esse menino... Porque ele apagou. Então, esse menino Diego, ele terminou com a inspetora lá na primeira temporada, antes da primeira temporada terremoto. É verdade. A gente não sabe o quanto antes, né? Pode ter sido, ó... Por isso que ele tava estressado. E aí ele tava muito estressado. Nossa, brigava por tudo. Aí já chegou aí estressado também, viajando o tempo e tal. Aí ficou meses lá dentro do hospício, sem fazer nada. E agora... Diego Good Vibes. O quê? Tá até rindo. Diego rindo. Rindo, dançando. Calma, que não chega essa parte. Ele tá brincalhão, Diego. Aí tá. Ela deu uma canseira nele. Enquanto isso... Ai, gente. Demônia, né? Nossa. Ai, ai. A gestora... A mãe agora. Então, ela tá de peruca ou ela pintou o cabelo? Porque o cabelo dela... Eu acho que ela usa várias perucas. Ah. Não, ela usa várias perucas. Imagina se ela for careca. Ela é tipo a mulher do... Tudo bom? Opa, tudo bem? Ela é tipo a mulher do... Do Jogos Vorazes. Aquela lá que organiza os jogos. Aham. Ah, entendi. Ela é característica, entendeu? E esse colar dela de pedrita? Bom, né? É legal. Mas a roupa é toda... Na verdade, a roupa é igual a da Beth. É verdade. Do Flintstones. Igualzinho, né? Aí ela vai dar uma assustada no menino, faz ele urinar na própria calça, bota uma chave no baú do peixe. É, e aí a gente descobre que ela é mãe da demônia lá que tá transando com o Diego. Calma! Mas a gente descobre. Aí ela tá olhando o arquivinho do Cinco, porque o Cinco é muito poderoso, ele é muito bom, cara, no rolê. Eu dei uma lida por alto nesse arquivinho, e aí fala sobre o Zeppelin. As coisas que ele fez, né? Isso, e aí tem várias coisas ali. Eu não li tudo, mas se você estiver no grupo do Telegram, nosso de Umbrola Academy, dá uma lembrada lá pra eu colocar essa imagem lá pra gente ler junto tudo que tá aí. Agora, uma coisa que é legal a gente ter na nossa mente, é que o Cinco, ele é um senhor extremamente experiente de vida e de profissão, né? Como assassino da empresa, da organização, num corpo de 13 anos. Então, assim, ele é um profissional valorosíssimo pra essa organização. É. Então, a gente tem que guardar essa informação aqui. É de novo, né? Poder de Escolha Fenomenal é dentro do Balanço. Dentro de um Cincozinho. Né? E aí a gente tem a mãe encontrando com sua xexelentinha, xernofamília, né? Então, e aí é nesse ponto que a gente fala, nossa, eu não acredito! Por quê? Por quê? Porque é uma traidora dessa, da história? É. Aí, logo no início do próximo episódio, a gente entende o porquê. É, ela era filhinha aí de uma família que morreu e a dona, a dona senhora gestora pegou ela lá e levou ela pra criar. Aí a pergunta que não quer que ela é, matou a família por causa dela ou ela foi uma consequência, tipo, ah, sobreviveu, ela tentava. Não, a gestora não tem coração não, é ruim essa mulher, é ruim. E aí mostra todo o treinamento dela e tal. É bizarro o treinamento dela, tá tipo o Diego, assim, que ela é. É, bem doido mesmo. Ela é bem doida. Que bom que ela tá do lado do Diego, né? É. Parece que ela gosta, será que acabou? Combina, combina. Não, eu acredito nesse chip, hein, gente. Eu acredito nesse chip, pelo amor de Deus, deixa o Diego em paz. Bom, continuando. Quero mexer com ele não. Temos os irmãos. Os irmãos. E aí eu bolei toda uma cronologia na minha cabeça. O cinco é a pessoa mais solitária do planeta Terra. Sim. E aí o que que acontece? Quando ele tem um plano e o irmão se dá bem com o outro, quem se deu bem se dá mal na própria vida. Num relacionamento, tipo, se você não se dá bem com seus irmãos, você se dá bem na sua vida. Sim. Vamos lá. Exemplos. Eles conversam. Sim. Ele conta pra ela que ela foi a causa do apocalipse. Sim. Ela não quer mais ficar com os irmãos. E aí o que que acontece? Pegação lá, 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 lá. Eu tenho a Cícia, a Vânia, lá, 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 lá. Gente, muito fofas as duas. Calma, a gente vai chegar na pegação. Ah, meu Deus. Klaus. Ah. Está com a irmã. Sim. E aí ele conta a história do sapo. Sim. E a história é engraçada. É engraçada. Porque não é uma piada. É uma piada e tá contada errada. É. Mas ele só tenta fazer analogia. Aí o que acontece? Os dois querem ficar juntos. Sim. Tipo, os dois querem apoiar um ao outro. Isso reflete diretamente na relação deles com o pessoal. Com as outras pessoas, sim. Tipo, ela discute com o marido. E aí ele fala, vamos conversar fora. Essas paradas todas. E aí dá tudo errado. Ele vai embora, não fica dentro de casa. Porque ele tá... Não. É. Várias coisas. Aí ela encontra o Coisa. Ah, que coincidência. Que feliz coincidência. E ele tá comendo igual um monstrinho ali, né? É. Tenso. Mas aí eles se encontram. E eles são fofos juntos, né, cara? Ah, lá vem você. Eles são fofos. Não, eles são mais fofos. Ela é mais fofa que o marido. Não, gosto deles também. Mas ela é casada. Hum, não existe. Eu, eu... Você é tipo os dois mesmo? Não sei. Eu tenho dúvidas frequentes sobre isso. É porque o Luthor é chato sem ela. É. E aí com ela ele até dança. Ele é legal com ela. Ah, e dançou, passou tudo. É. Ah, entendi. Vamos lá. Vamos. Klaus. Ai, gente, que dor dessa cena, sabe? Ele se deu bem com a irmã. Se dá mal na relação pessoal dele. E aí encontra o tio homofóbico do Dave. Isso. Ele apanha do Dave, cara. Nossa senhora. Dor no coração. Pede propósito, sabe? Aí ele volta para o buraco que ele estava quase saindo. Então, lembrando que, como eu falei, ele parou de usar todas as drogas por conta do Dave. Pelo amor e o propósito que o Dave deu à vida dele. Sim. E nada mais justo que no momento que ele vê esse propósito ruir, que é o próprio objetivo pessoal dele também. É triste. Acabe, né? Aí ele compra um milhão de bebidas, volta para casa. Aí quando chega em casa... Todo mundo da seita está lá. O caos dele, gente. Coitadinho do bichinho. Nossa, ele tem um minuto de paz, cara. Um minuto de paz. Se ele fica só para os fantasmas aparecem, ele fica doidão. Aparece a galera aí. Mas ele vai para a casa da Alison, né? Aí eles ficam juntinhos. É fofo. Bom, vamos continuar. Então, Harlan quase... Quer dizer, ele se afogou e morreu. Isso. Nesse lago. Mas temos que lembrar que ele correu de casa porque a Ellen Page, a Vânia, ela estava meio desnorteada. É. Ela estava estressada. Isso. Aí o que deve acontecer com ele naquela tua teoria? Ele deve ficar meio tipo... Ai, caramba, não aguento ficar aqui. Vou fugir. É. Ele fugiu. E aí ele acabou morrendo aí no lago e ela trouxe ele de volta à vida. Eita, Brasil. Caiu um poder novo, hein? Que a gente não tinha visto ainda. Mas ficou bolinha de Vânia dentro dele. Eita, cara. O que que ela fez com ela? É, entrou umas bolinhas de Vânia aí dele, ó. O que que isso significa? Sabe o que lembra? Lembra um filme Contatos Imediatos, de terceiro grau? Uhum. Que os alienígenas, eles salgam... É, sim, verdade. Eles entram pela boca. Mas é bem isso mesmo. Entra as bolinhas de vida nele aí. Não sei o que que isso significa. Não sei se é poder novo. Não sei se é um novo alcance do poder. Mas entra as bolinhas de vida aí. É. Achei bizarro. E aí tem pegação, né? Aí é aquela negócio, né? Meu filho quase morreu. Aí eu estou aqui, veio... Não, ela fala uma parada muito séria. Ela fala assim, você sabe o que é você ter um marido que não te ouve, que não te trata bem, que não te valoriza e um filho que não fala com você? Aos pouquinhos, você e a sua vida e o seu propósito vão diminuindo. E você vai sumindo, né? Caraca, caracelizante. E aí a Vânia falou, opa, deixa eu te dar um propósito, queridinha. Eita, Brasil! Parabéns, Ellen Page. Lascou, Nassim. Adorei esse casal. Eu também. Eu adorei. Eu shippo, hein? Melhor que aquele candaguinho da primeira temporada lá, chato pra caraca. Mas você shippa mais Ellen Page com Cici. Cici, vem chamar? A Vânia com Cici. Ah. Ou Luthor com Alice. Ah, elas duas. Ah, então tá bom. Então vamos separar esse casal do... Vamos. Não tem nada a ver. Gosto delas duas juntas. Isso. Fofas demais, gente. Pra sempre. Cici vai ser feliz na mão de Ellen Page. Quem não é? Siga em frente. E aí o Luthor vai pra casa do Alice. Estou arrependido. Ele perdeu a casa. É, mas ele tem momentos de felicidade com o Alice. Porque o Alice é doidão, né? É. E aí ele fica doidão junto com o Alice. Eita, cara. E é bizarra essa cena. É engraçado. É porque, assim, é uma parada incontrolável. E ele não tá acostumado, né? E eles tão gargalhando da tragédia da vida deles. É. São duas pessoas... Tristes. Tristes demais. Ah, mas tudo bem, né, gente? Pelo menos assim o Luthor desafoga. Porque ele é chato demais. Caraca, cara. Pode seguir. Que eu não quero nem olhar pra cara dele. Ai, gente, esse casal. Vamos começar com a missão. Vamos começar com a missão. Vamos. Eles tão juntos e eles tão bem. Sim. Certo? Se ele quer participar da missão do irmão, algo dá errado no relacionamento. Lembra? Sim. Aí, ó. É, tipo, se tá dando bem com alguém e resolve seguir o plano, dá ruim. Pra ter família e relacionamento nessa série. Não dá. Nessa família não dá. Mas eles vão pra festa. Isso. Né? Onde tá o Hargraves. Então, é interessante que o... Como é que é o nome dele? Elliot. Elliot. Jesus, coitado do homem. Ele... Invisibilizado por pano o tempo inteiro. É, funcionário de novo. Aí, o que que acontece? Ele fala sobre uma organização secreta. Que comanda tudo e todos e blá blá blá. Isso. Que são os doze. E aí me lembrou de Killing Eve. Killing Eve, total. Verdade. E aí, eles vão pra festa do Hargraves lá. E aí, nessa hora aí, é muito boa. Porque o Cinco já olha pra menina charlatona aí. E fala, não vou com a tua cara não. Não confio em você não. Diego é trouxa. Mete o pé. E aí, ela fica com a cara de... Ah, esse Cinco é muito brincalhão. Porque ela tá aí agora pra proteger ele, né? Exato. A gente sabe agora. E aí, acontece uma das paradas mais bizarras do mundo. Isso. E eles dançam. Eles dançam. E ela conduz... Isso é muito bizarro. E ela conduz ele. E é engraçado. É porque ele fala... Eu sou homem. Eu devo conduzir a lá. Calma a boca. Mas eu acho legal que ela puxa ele e fala... Nossa, a música. Eu falei, mas você namora 24 horas. Já tem música? Tá melhor que a gente. Ah, mas da onde eles saíram? É, dois pisos. Então. Mega nossa música. Qualquer música é nossa música. A gente acredita. Mas só que ele vê a mãe, gente. E a mãe é uma pessoa. A mãe é uma pessoa. Eu fiquei tipo... Chocada. Hard Graves é louco. Então, agora é a parada. Ele é louco, amor? Ele transformou o humano em robô ou ele montou um robô com base no humano. Entendeu? Entendi. Porque isso aí limita a loucura. E será que realmente foi importante ela pra ele? Qual o nível de importância pra ele falar... Não. Esse ser tem que ser a mãe dos filhos que eu nunca vou amar. É. É... Estranho, né? É o símbolo do amor, já que eu não consigo... O símbolo maternal que eu tenho aqui, né? E aí, então, já temos Mãe e Pogo, né? Mãe e Pogo. Mãe e Pogo. Nessa primeira temporada. Mãe, que legal. Caraca, mas ela é muito engraçada. Porque ela é realmente otimista. Que nem a robozinha. Que quando o Diego chega e fala assim... Mãe... Aí ela... É a primeira vez que eu ouço isso. Tipo, de boassa, sabe? Ela é uma pessoa boa mesmo. Mato sabe que ela falou isso porque ela pensava que era uma cantada. Eu sei, mas é tipo... Ela é uma pessoa que não é desagradável. É isso que eu quero dizer. Ah, não. Ela é fofa mesmo. Igual a robozinha. Igual as robozinhas Grace. É fofo. E aí, sabe o que é legal? Porque ela não se apresentou. Ela não falou, tipo, só a Grace. Oi, meu nome é Grace. Aí ele conversa com ela há mó tempão e quando ela tá indo embora, ele fala assim... Grace! Aí ela olha e aí ele fala não sei o que com ela e tá tudo bem. É. Ela vem e fala... Eu não te falei que era. Ela é agradavelmente. Ela é... Ela não se importa. Super agradável. Pisciana. Não, não. É. Muito de boas. E... Gente, aí o... O cinco é muito aleatório, né? É, porque se ele vai investigar, ele vai investigar de verdade. Ele invade a reunião aí dos doze, né? Dentro do armário e o pai dele psicopata. Quase que mata ele. Quase mesmo. E aí quando ele sai, ele dá de cara com o trio do infinito. É uma bagunça, cara. É uma bagunça. Só que o que acontece? Tem uma treta boa aí. Porque vem o Diego, vem ele e tá o trio do infinito. Aí vamos pra nossa contagem aqui. Era quatro a zero, né? Aham. Nessa, cinco a zero. Eita! É louco. Só que o que acontece? A menina charlatona, ela sobe aí e ajuda o cinco. Aí ela deu mole. Ah, deu muito mole. Porque ele pediu ajuda. Então, ela deu mole não por ajudar o cinco. Porque ele pediu ajuda dela, tal, qualquer coisa. Ela foi e ajudou o cinco. E aí depois, ele ainda tava com os dois caras. E aí ela não ajudou ele mesmo. Não ajudou. Foi atrás do cinco. De fato, assim. Mas é porque a missão dela, né? Ela também é betoladinha na mãe. É. E aí, gente, uma das cenas que me deu mais dó do mundo, assim, saindo da festa, o cinco corre atrás e fala aquela língua bizarra lá, que eu não sei qual é. Deu seu latim. Ela... E o Harry Graves caga pra ele. E ele fica com um cara de cão arrependido. Um cara de criança abandonada mesmo. É. Aí eu fiquei, primeira vez, com dó do cinco. E é aquela parada. Com certeza isso vai ter explicação, porque ele falou esse tipo de coisa pro Harry Graves. Fiquei com dózinha. Mas pela primeira vez, tocou. Tocou. Porque ele olhou e ficou assim. Ele sabe do que que é que ele tá falando, né? Aí ele entrou no carro e ficou bolado olhando ainda pelo espelhinho, assim, ó. Pra ver quem eram aquelas pessoas bizarras ali. É, gente. Mas vou te dizer, esses dois episódios foram muito bons. Foram. Eu tô impressionada com o ritmo dessa temporada, sabe? É uma temporada divertida, animada, agitada, com música boa, cenas incríveis. Aí tem esse trio do infinito, que por mais que eles não sejam Tcha-Tcha e Hazel, né? Eles têm um quê diferente bizarro, sabe? Eles são realmente esquisitões, assim. A própria gestora falou isso, né? Então, gosto muito. Tô gostando muito desse ritmo. Comenta aí o que que você tá achando do ritmo da história. Agora que já assistimos quatro episódios, estamos quase na metade da temporada. Daqui a pouco teremos mais um vídeo aqui no canal sobre os episódios 5 e 6 da segunda temporada de Umbrella Academy. Não esqueça de marcar a gente nas redes sociais. Pega o template dos vídeos que você está assistindo. Marca lá, faz o checklistzinho. Marca a gente. Arroba a coxinha nerd e hashtag Maratoxinha Umbrella, que estamos pleníssimos acompanhando vocês. E quem fizer a foto, escrito hello, tchau, goodbye e... Fala, meu povo! Posta no Instagram ou no Twitter ou em qualquer lugar e marca a gente também que a gente quer ver. Beleza? Beleza, Rui. Beijo. Até daqui a pouco. A gente já volta. Tchau! 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma